Ah, já sabe como funciona? Deixa o like, compartilha e comenta o vídeo para apoiar o canal. Ah, e pra quem vai na BGS, nos encontramos lá. Hum, vamos ver como estão as promoções hoje. Hum? Compre aqui seu homem sexy saindo do banho. Pedido antecipado? Ei, me casa. Ah, agora tava quentinha, mas agora o banheiro tá livre. Você pode usar se você quiser. Ah. Ah, o que foi? Eu ainda tô sujo. Por que você tá olhando pra mim desse jeito? Me casa? Ei, Eren! Me gai! Hum, chegou até o final? Comenta... Ah, amendoim. Por que sim?